Olá, tudo bom com vocês? Vamos começar esse dia respondendo a galera aqui do canal? E eu gostaria de responder a Ana Patrícia. Ana Patrícia me mandou um e-mail me contando um pouco da história dela, de como ela se encantou por um homem educado, romântico, mas que agora no casamento, toda vez que ele passa por ela, ou ele dá um tapa no bumbum, ou fica mordendo a boca, lambendo a boca e dizendo que hora eu vou te pegar, chamando ela de gostosa e etc. E que isso tem feito ela se sentir assim, uma certa repulsa pelo marido, porque ela se sente meio que, como é que eu vou dizer assim, molestada. Aí ela ainda escreve assim no e-mail, professora, como que eu posso me sentir molestada pelo meu próprio marido? Porque ele não está... eu acredito que são brincadeiras que ele faz, querendo fazer com que você se sinta assim, desejada, querida, que ele deseja você, que ele quer você, é o jeito dele. Entendo que você sente que do príncipe encantado, de um homem inteligente, de um homem romântico, você se casou com um ogro, né? Um ogro com comportamentos assim, né? Safados assim, como se você tivesse deixado de ter um homem romântico para um homem tarado. Né? Na mente do homem, ele está deixando claro o quanto ele te deseja. Né? Que você é uma mulher que desperta o desejo dele, e que ele quer ter momentos íntimos contigo. E toda vez que ele passa perto de você, caramba, que mulher delícia, que mulher linda que eu tenho em casa. E entendo você, que você quer ser acarinhada, que você se encantou por um jeito romântico, por um jeito inteligente, por um jeito assim, que o que ele fazia no namoro, ele não tem feito no casamento. Ele mudou o comportamento. E se ele tivesse te tratado assim no início, você não teria casado com ele. Mas é muito importante, minha linda, que você deixe isso claro para ele. Tá? Você precisa deixar isso claro. Entenda que ninguém consegue ler a mente do outro. Tá? Eu fui te explicar o que ele sente, o que ele pensa, porque eu atendo homens há mais de quatro anos, né? Eu sou terapeuta familiar, psicanalista. Mas o meu público maior é o masculino. Então, ele não faz isso para te ferir. Ele não faz isso para te desrespeitar. É uma brincadeira que ele faz contigo, querendo que você se sinta desejada, amada, querida. Mas ele não tem como saber como você se sente com essas brincadeiras. Que isso é chato, que isso te faz mal, que você se sente molestada, né? E que você perde até o desejo por ele. Isso te desencanta. E você começa a perder a admiração. Veja, o que faz a gente perder a admiração por uma outra pessoa são pequenas coisas. Então, é muito importante que você fale para o seu marido que isso te aborrece. Você não gosta. Ponto. Pegou a visão? Espero que eu tenha deixado claro. O diálogo resolve tudo. Converse com ele. Diga a ele como você quer que ele lhe trate. Diga a ele que eu abraço. Como é que você quer o abraço dele. Como é que você quer que ele te aborde. Tudo falado é bem resolvido. Tudo guardado é mal resolvido. E o conflito só cresce. Tanto no relacionamento a dois como no relacionamento você com você mesma. Quando você guarda uma emoção e não vive ela, aprende com ela e deixa ela embora, você acaba desenvolvendo doenças psicossomáticas. Quando no relacionamento a gente guarda algo que a gente não gosta, até mesmo por medo de magoar o outro, a gente se magoa, a gente vai perdendo a admiração e daqui a pouco a gente perde o amor. Porque vai somando várias coisinhas pequenas. Então, que tal hoje você chamar ele para conversar e explicar como é que você quer que ele brinque com você, que ele chame sua atenção, tá? Se liga na visão e tenha uma vida feliz, meu bem. Fale de maneira clara, direta, honesta e íntegra. Um cheiro para todo mundo aí. Um abraço carinhoso e até nosso próximo encontro.